Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para mais uma aula de garantias bancárias. Agora a gente vai falar na aula, vamos comentar sobre a hipoteca. Hipoteca, vocês já sabem que é uma garantia real. Por que é uma garantia real? Porque vai ser entregue uma coisa para lastrear a operação para dar segurança. Hipoteca, né? Então vem comigo, assunto fácil. Eu acredito que você já assistiu as aulas anteriores. Primeiro a nossa aula agora da chuva, que é de garantias bancárias. Depois a aula de aval, depois fiança, penhor, alienação fiduciária, que é um pouquinho mais complicado. E agora nós temos a aula de hipoteca para fechar as garantias reais. Então a hipoteca é um direito real. Professor, por que um direito real? Porque é uma coisa real, uma garantia real, né? Sobre um bem imóvel, olha só, sobre um bem imóvel. Então, regra geral é para um bem imóvel, uma casa, um apartamento, um terreno, um sítio, uma fazenda, ok? Bem imóvel, né? Só por esse item, esse detalhe aqui, você consegue acertar aí diversas questões de prova. Só que tem aí uma pegadinha. Tem uma situação aí que a banca examina, olha só. Ou aos que forem a ele equiparados, que tem por objeto assegurar o pagamento de uma dívida. Olha só, gente. Então, regra geral, hipoteca para os imóveis, mas tem exceção. Ou aos que forem a eles equiparados, né? Professor, por exemplo, aviões, navios, né? São equiparados, né? Professor, aonde que a gente vai ter a relação completa, exaustiva, a relação completa aí, a relação completa desses bens equiparados? A gente vai ter que ir lá no Código Civil, né? A gente vai ter que ir lá no Código Civil, né? O artigo aí 1491 do Código Civil de 2002, né? Nós vamos ter que ir lá no Código Civil pegar essa relação, porque o examinador vai retirar de lá, ok? Bacana. Então, vamos lá. O que nós aprendemos até agora? Que hipoteca é uma garantia real, ok? Sobre um direito real, sobre um bem imóvel, e linha de regra geral, bem imóvel. Mas nós temos aqueles equiparados. A posse do bem gravado não se transfere ao credor. Professor, a posse do bem gravado, ou seja, a posse direta fica para quem? Fica para o devedor. A posse direta fica para o devedor. A hipoteca abrange todas as ascensões, melhoramentos ou construções do imóvel e deve ser registrada no cartório de registro dos imóveis. Parou duas informações importantes sobre hipoteca, né? Hipoteca, normalmente, é um grande instrumento de garantia para o financiamento habitacional. Então, um grande financiamento habitacional. Então, o que acontece? O cara vai lá, financia uma casa de 20, 30 anos. Outra característica da hipoteca é que a hipoteca é para contratos de longo prazo. Longo prazo. Normalmente, eu uso para longo prazo, dada a sua segurança que tem na escritura pública, que é a hipoteca. Então, longo prazo que é a escritura. O que acontece? O cara vai lá, financia uma casa, coloca em hipoteca a sua casa, ele faz melhorias, ele faz o puxadinho, ele pinta, ele faz um jardim, faz um parquinho para as crianças, um campinho de futebol, vai crescendo. Então, vai envolver o quê? Todos os melhoramentos do imóvel. E outra informação importante, que deve ser registrado no cartório de imóveis. Há necessidade desse registro. Podem ser objeto de hipoteca os imóveis e seus acessórios. As estradas de ferro, linhas, estações, locomotivas, vagões, e as minas e pedreiras, navios e aviões, etc. Bacana. Ok. Assunto fácil, assunto tranquilo. Vamos continuar com a nossa teoria. Após a liquidação da dívida, após a liquidação da dívida, a hipoteca será liberada e deve ocorrer o cancelamento junto ao cartório. Então, é o seguinte, depois do cancelamento, depois da liquidação da dívida, você o quê? Limpa lá, você dá baixa na hipoteca no cartório. É uma garantia normalmente utilizada para operações de longo prazo, 10, 20, 25 anos, tendo como objetivo dar segurança à instituição, empresa e ao ter bens imóveis lastreando a operação de crédito. Exatamente, então, dar segurança à operação e são bens imóveis. Os direitos reais, constituídos através de hipoteca, continuarão a existir, caso o devedor transfira o bem à outra pessoa. Direito real de sequela. Ou seja, o cara tem um bem, ele transferiu esse bem para uma outra pessoa, então outra pessoa, ele pode receber, pode vender, pode. Só que a outra pessoa tem que estar consciente do seguinte, que tem o direito de sequela. Se não houver o pagamento, o banco pode cobrar desse terceiro, é uma das coisas importantíssimas da hipoteca. Se a dívida hipotecária não for paga, o credor hipotecário tem o direito de executar a garantia, mesmo que essa não seja mais de propriedade do devedor. Ou seja, exercendo aí o seu famoso direito de sequela. E aí, professor, vamos lá no Código Civil, no artigo 1473, vocês vão confundir, lá no começo eu coloquei 1491, mas o 1473 é o dispositivo do Código Civil, que vai falar o que pode ser objeto da hipoteca. Na altura do campeonato, você já sabe que a hipoteca, linha de regra geral, é somente imóveis. Imóveis, e aí você tem que saber, e a eles equiparados. A eles equiparados é do inciso 1 ao décimo que pode ser cobrado em prova. Vem comigo. Objeto de hipoteca. Os imóveis e os acessórios dos imóveis juntamente com eles. Dois. O domínio direto, diz respeito ao direito de dispor do imóvel. Do domínio útil, a respeito ao direito de utilizar ou usufruir do imóvel. As estradas e ferros podem ser objeto de hipoteca. Os recursos naturais também podem ser objeto de hipoteca, que são as jazidas, minas e demais recursos minerais. Independentemente do solo onde se acham. Os navios, as aeronaves. Esses caras que caem muito, os seis e os sete. O direito de uso especial para fins de moradia. O direito real de uso. A propriedade superficiária, que é o domínio da construção ou da plantação separada do solo. Ou seja, essas dez hipóteses são o que pode ser objeto de garantia da hipoteca. E aí, prof? Você tem que saber? Claro que tem que saber. Professor, cai? Claro que cai. Vem comigo, vamos fazer exercício. Banco do Brasil, Sengren Rio, 2015, cargo de escriturário. Um bancário, almejando promoção na carreira, realiza diversos cursos propostos pelo seu empregador. Ao final de um desses cursos, foi apresentada uma questão exigindo do aluno o conhecimento de que é a hipoteca. Ou seja, o comando da questão está querendo... Fala sobre o quê? Hipoteca. Ou seja, nós temos que encontrar alguma alternativa aqui que diz respeito à hipoteca. A hipoteca é o quê? É uma garantia? É uma garantia real. Ok. É inaplicável sobre as acessões do imóvel hipotecado? Isso está errado, não é? Está errado porque ela é aplicável, sim. Isso aqui é o quê? É o principal com o imóvel. Todos o quê? O seu acessório. Acessão, melhorias, melhoramentos. Está errada essa questão aqui, porque ela faz isso. Você pode olhar esse cara aqui, lá no artigo 1473 do Código Civil. B. É relacionada aos títulos de crédito e documentos? Está errado, não é? Porque títulos de crédito e documentos, ele somente aceita o quê? Garantias pessoais. Pessoal. Que pode ser a fiança ou o aval. Então, a B está errada. C. A carreta proibição de alienação do imóvel hipotecado está errado. Você pode alienar, você pode vender o imóvel hipotecado. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. O problema é o seguinte, que tem o direito de sequela, que o credor pode cobrar do novo proprietário. Então, não é proibido isso. Ok. D. Pode incidir sobre aviões e aeronaves, não é? E aí, professor? Nós sabemos que a hipoteca é basicamente para os bens imóveis, só que tem aqueles equiparados, ou seja, navios e aeronaves também são objeto de hipoteca que está previsto lá no artigo 1473 do Código Civil de 2002. E. Pode ser realizada por pessoa absolutamente incapaz? Não. Para você fazer a hipoteca, você tem que ser uma pessoa civilmente capaz. Então, uma pessoa incapaz, absolutamente incapaz, não pode ter ato civil. Logo, gabarito mais do que correto. Gabarito aqui dessa questão, letra B. Uma hipoteca, aluno aqui do LAC, faz uma questão como essa aqui com os pés nas costas. Gabarito, letra D de dado. BRB, CESP 2011, cargo de escriturário. Os seguintes bens podem ser oferecidos como garantia na modalidade hipoteca. Olha só. Na modalidade, bens podem ser colocados em garantia. Hipoteca é para bens imóveis ou aqueles equiparados. Imóveis, pode. Aeronaves, pode. Navios, pode. Então, esse primeiro comando aqui está verdadeiro. Segundo comando. A hipoteca se extingue quando o vencimento do contrato principal... O que você respondeu? Fala aí, cara. Não tem vergonha, não, cara. Você está estudando. Eu e você, só nós dois. Eu não vou contar para ninguém, prometo. De novo. A hipoteca se extingue quando o vencimento do contrato principal... Pegadinha. Ah, então é o seguinte, cara. É 30 anos, deu 30 anos, acabou extinguindo a hipoteca? Não. Ela fica. Extingue a hipoteca com a quitação da dívida. Inicialmente, eu peço licença para vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas, essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para os alunos conhecerem melhor o nosso querido site aqui da LAC Concursos, o site especialista em carreiras bancárias. Papo reto com vocês. Desde 2010 até presente data, nós já tivemos a oportunidade de oferecer cursos EAD online para todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, Banrisul, Banestes, Banpará, Banco do Nordeste, entre outros. E nós já tivemos milhares de alunos aprovados ao longo desse período estudando conosco aqui na LAC Concursos. E, claro, nós estamos fazendo um curso fantástico, você pode ter certeza, olhando olho no olho, aqui você vai ter o melhor custo-benefício do mercado. Um curso super atualizado, ponto a ponto digital, pode acreditar, didática maravilhosa, que não é conversa de vendedor que você vai gostar. Investimento, olha só, para arrebentar com a concorrência. 10 parcelinhas de R$ 25,00 é esse investimento que no primeiro mês de salário você paga não sei quantas vezes esse curso. Você vai gostar da nossa metodologia. Tudo bem? Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente neste ano de 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar. E, detalhe, eu já fui empregado do Banco do Brasil, então já fui bancário e isso me habilitou a ser professor de carreiras, conhecimentos bancários aqui da LAC Concursos e atendimento e técnicas de vendas. Inclusive, nós, daqui da LAC Concursos, nós começamos, nossa primeira grande campanha foi em 2010, Caixa Econômica. Então, a gente conhece bastante esses concursos de carreiras bancárias. Espero vocês, pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Aqui na LAC Concursos você vai encontrar um ambiente de honestidade, de competitividade, de eficiência e de competência. Meus amigos, forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC Concursos.